Olá galera, boa tarde! Segundona, frio? Tá frio aí onde você tá? Olha só gente, hoje a gente tem um tema aqui pra conversar que ele é bem legal porque muitas vezes a gente quando vem pro mercado digital a gente não tem tanta clareza dele e talvez muitas pessoas não dão certo neste mercado por conta disso. Então, o tema, desculpa aí tremer a tela de vocês o tema de hoje é a escolha mais importante pra ter sucesso no mercado de cursos online e essa escolha mais importante está relacionada à escolha do seu nicho de atuação e não é nicho, não é bicho, não é sei lá, qualquer coisa que as vezes as pessoas falam é nicho de atuação. O que é nicho de atuação? É o seu mercado de atuação e talvez muitos de vocês quando a gente se conhece fala assim poxa, não, mas eu já sei o nicho que eu vou trabalhar, eu já sei o segmento que eu vou trabalhar eu já sei o mercado que eu vou trabalhar e aí tá tudo bem, que ótimo, né? mas muitos de vocês não e mesmo aqueles que acreditam que já saibam quando a gente vai conversar um pouquinho mais eu percebo que ainda não tá tão claro pra pessoa algumas coisas então, esse é o tema da nossa conversa vamos falar primeiro, né? essa questão da escolha do seu nicho e pra isso eu quero trazer pra vocês a minha própria história eu sempre trabalhei com o ensino à distância sempre trabalhei nessa área de desenvolvendo, criando produtos para serem transformados em soluções de aprendizagem sejam cursos, ebooks, treinamentos como vocês sabem, ou talvez vocês não saibam mas eu venho no mercado corporativo e quando eu me deparei com o mercado do marketing digital e especificamente da venda de cursos online eu, por incrível que pareça não tinha claro pra mim qual seria o meu nicho de atuação e olha que eu já trabalhava com cursos online há cerca de um bom tempo, desde 2011 então eu fiquei também indo pra muitas, digamos, áreas então eu sempre fui muito bom em designer gráfico aí eu pensava, ah, então eu quero trabalhar como designer gráfico eu quero criar peças editoriais pro mercado do marketing digital eu até atendi uma empresa de bolos em Itaquera, São Paulo em que eu fazia as peças do Instagram do Facebook pra elas porque eu achava que eu tinha esse talento então eu poderia trabalhar dentro desse nicho aí depois eu falei, não eu acho que eu não vou trabalhar nisso, não eu vou trabalhar, então, como afiliada no nicho de afiliados que são as pessoas que fazem propaganda dos cursos online da gente e elas ganham um dinheiro com isso então eu achava que, poxa, não eu sei escrever bem eu sei criar peças editoriais bacanas eu sei criar conteúdo então eu vou ser afiliada vou trabalhar dentro do nicho de afiliados até comprei, na época, um curso de afiliados Oi, Fábio, boa tarde, tudo bem? na época eu comprei estudei muito consegui implementar bastante coisa mas não tive resultado porque eu não tive constância porque logo eu entendi que, tipo, meu Deus era uma curva de aprendizagem muito grande porque você tem um resultado muito reduzido como afiliado e o que foi acontecendo? gente, olha eu já trabalhava com cursos online eu já criava cursos online eu já criava treinamentos e também não tinha certeza do nicho que eu queria atuar olha que doido, né? na época eu estava muito ligada com esse negócio de como descobrir o meu propósito o que eu queria fazer na vida o que eu poderia ajudar o mundo e eu fiz alguns exercícios que me ajudaram que eu vou dizer aqui pra vocês então, você pode estar trabalhando já com aquilo que você quer fazer no mercado digital ou não e mesmo assim ter dúvidas não se crucifique por isso porque eu também tive muitas dúvidas muitas dúvidas mesmo eu fiz um exercício chamado Círculo Dourado de um especialista chamado Simon Sinek depois vocês pesquisem na internet porque ele é visual eu não consigo mostrar ele aqui pra vocês mas o Círculo Dourado eu vou fazer um desenho aqui pra ajudar ele ajuda muito a gente a entender o motivo do porquê a gente faz as coisas o que que leva a gente a fazer as coisas, né? então, o Simon, ele defende que as empresas que mais tem resultado no mercado são as empresas que conseguem expressar o porquê elas fazem aquilo e aí elas se destacam dentro do seu nicho de atuação quando eu fiz esse exercício eu, aqui ó, ele é assim aqui você coloca o porquê, o como e o que então, quando eu descobri o porquê ele tá muito relacionado ao que você gosta de fazer de forma, assim, que você é tão do seu da sua essência é tão do seu do seu propósito tão do seu eu que você faz sem perceber e o que eu percebi que eu fazia de forma muito intuitiva e que eu gostava era de compartilhar informações eu sempre fui aquela amiga que você falava assim eu quero viajar nossa, eu já vinha com o roteiro pronto falava nossa, você já conheceu isso? você já conheceu aquilo? a pessoa vinha ah, eu queria num restaurante não sei da onde não, você já conheceu aquele restaurante? assim eu sempre gostei de compartilhar informações eu nunca fui uma pessoa que gostava de prender a informação pra mim Fábio a gente vai falar de sub-nicho daqui a pouquinho então, eu descobri que eu gostava de compartilhar conhecimento seja meu ou de outra pessoa e isso já foi, assim, pra mim acendeu uma luz incrível porque veja só eu já trabalhava com cursos online e achava que ainda tinha que definir um nicho olha que doido e percorri vários nichos que às vezes não tinham nada a ver comigo o que eu fiz? entendi o porquê e o próximo passo, o como, né? como que eu poderia compartilhar conhecimento? pra quem não sabe eu sou designer de aprendizagem ou designer de experiência de aprendizagem na época a gente chamava isso designer instrucional, né? que você cria soluções de instrução materiais de instrução pra as pessoas aprenderem melhor na época eu fazia isso na Sky sabe? Sky, você vê pra assinatura então, pegava os conhecimentos lá dos engenheiros mastigava pra transformar numa linguagem didática um curso online bacana pros instaladores de antena da Sky assistirem e conseguirem performar nos produtos era isso que eu fazia então, quando eu fui pro meu como eu falei poxa, mas como que eu posso compartilhar conhecimento com as pessoas? quais são os meios? bom, eu posso criar um curso eu posso criar um treinamento eu posso ter uma consultoria que eu ensino as pessoas como fazerem isso então, esse como são as possibilidades que você tem pra exercer o seu propósito tá? que aí seriam, digamos os seus produtos ou os seus serviços e aí, o que? chegou na esfera do o que? então, vou mostrar aqui pra vocês depois vocês pesquisem no Google que vale a pena fazer esse exercício tá? inclusive, até pro Fábio que ele tá falando que tá com dificuldade de enxergar aí o seu sub-niche aqui você vai colocar o porquê você faz o que você faz o como e o que na última esfera e aí, na última esfera eu falei bom, então o que eu sou né? quais os talentos que eu tenho que me permitem exercer esse propósito sou designante aprendizagem eu sei fazer designante gráfico enfim, fui colocando lá e o que que foi interessante né? interessante foi ver como esse exercício me deu a luz que eu precisava pra definir o meu nicho então na época eu achava que o meu nicho era marketing digital olha isso não era o meu nicho sempre foi de educação à distância mas o meu sub-nicho era era o de marketing digital de vendas de cursos online então eu tô na esfera da educação à distância eu nunca saí dela porém o meu sub-nicho de atuação é trabalhando com empresas com negócios que vendem cursos online dentro do mercado de marketing digital o marketing digital é uma ferramenta que possibilita as pessoas venderem seus produtos entendeu então quando isso ficou claro pra mim eu passei a parar de cometer alguns erros que muitos de vocês cometem quando não tem a clareza do nicho o que que eu fazia eu comprava cursos que não tinham nada a ver com o que eu ia atuar eu também queria ensinar coisas que não tinham nada a ver com o meu talento com o meu propósito então eu até pra quem não sabe eu acho que eu nunca contei isso pra vocês também eu tive uma co eu fui coprodutora de um produto digital de uma nutricionista porque eu achava que como eu tava no nicho de marketing digital eu tinha que fazer lançamento e aí eu entrei em parceria com ela e nós fizemos um lançamento vendeu um produto então até que não foi tão ruim né então tá vendemos eu consegui e nisso foi bom tá gente porque eu aprendi a mexer com o marketing digital coisa que eu não sabia então hoje a minha equipe eu cobro muitas coisas deles porque eu sei como funciona tá mas não necessariamente sou eu a pessoa que põe a mão pra fazer então eu achava que eu tinha que ser lançadora eu achava que eu tinha que sei lá vender consultoria de redes sociais não entende meu nicho é a criação do produto e eu faço isso dentro do sub-nicho de marketing digital e aí por que que é complicado o pessoal aí da girassal roupa de mesa porque você precisa entender o seu propósito primeiro aquilo que você gosta aquilo que já é nato o seu e não às vezes inventar roda e parece que é simples mas não é então façam esse exercício procurem no google depois eu vou falar uma forma de vocês também conseguirem fazer com a minha ajuda tá então esse é o primeiro passo na definição do seu nicho as pessoas quando vem pro marketing digital quando vem pro mercado digital querendo vender seu conhecimento seja por um curso enfim de alguma forma elas cometem alguns erros elas acreditam que o que elas fazem dá pra muitas pessoas fazer então eu vou trazer um exemplo aqui do pessoal aqui da roupa de mesa né que é o pessoal da mesa aposta não melhor vou trazer um do Fábio de finanças que acredito eu posso ser investimento tá Fábio posso estar errando ou não depois você me fala e você que quer que eu dê exemplo do seu nicho da sua área de atuação escreva aqui o que você faz pra eu conseguir também usar os seus exemplos durante a aula tá então o Fábio vamos supor que ele trabalha com investimentos então a pessoa quando vem pro mercado de tal faz ah fácil eu trabalho com investimentos com finanças e investimentos e aí quais são os erros que elas cometem poxa mas todo mundo pode trabalhar com finanças e investimentos todo mundo pode aprender isso e aí ela não escolhe um subnicho muitas vezes né então dentro do nicho de investimentos existem alguns subnichos que você pode trabalhar porque a pessoa quer ensinar tudo pra todo mundo e quem quer ensinar tudo pra todo mundo não ensina nada pra ninguém o grande lance pra você se posicionar e ter resultado é o subnicho exatamente escolher um nicho é muito importante é muito importante e mais importante ainda pro seu posicionamento é o seu subnicho então vamos trazer o exemplo aqui do Fábio que ele falou que ele é educador financeiro né a educação financeira ela pode trabalhar em várias esferas desde a educação financeira da criança da família e até uma pessoa individualmente um solteiro que seja o que é importante na escolha desse subnicho Fábio além da demanda é você começar a estudar um pouquinho dos seus concorrentes quando as pessoas vão vender educação financeira elas caem nesse erro que eu falei elas querem fazer tudo pra todo mundo isso acontece em todos os nichos tá gente mas quando você escolhe um subnicho aí que o negócio começa a ficar interessante então vamos supor tá Fábio que o seu grande case como educador financeiro seja com casais então quem tem relacionamento ou quem é casado ou quem tem amigos que são casados sabe que finanças dentro de um casamento pode levar um relacionamento a prosperar ou pode levar um relacionamento a afundar e acabar eu tô certa ou tô errada escreva um sim ou não aí nos comentários então vamos supor Fábio que você tenha tido clientes casais que você gerou um ótimo resultado eles conseguiram sair das dívidas um dos cônjuges conseguiu por exemplo parar de ser consumista eles começaram a fazer investimentos juntos e hoje tem uma segurança financeira melhor então o subnicho de finanças para casais poderia ser um subnicho seu entende então você vai começar a se posicionar só dentro desse subnicho ah Lígia mas pô o que eu ensino dá pra um monte não dá pra um monte de gente só que você tem que começar a se destacar em uma área agora vamos pegar aqui o caso da mesa aposta tá mesa aposta também é geralzão ainda você tá num nicho e você pode aprofundar num subnicho subnicho de por exemplo decoração o subnicho de empreendedorismo esse é um subnicho dentro de mesa aposta ainda dentro de mesa aposta pode ser o subnicho de hobbies e afazeres domésticos o subnicho ainda de gerar renda com isso além da própria decoração a costureira aprender fazer roupas de banho roupas de mesa o subnicho de você ensinar a vender peças de mesa aposta no instagram dentro de mesa aposta o subnicho de vender serviços de mesa aposta também nas redes sociais você percebe que dentro de um grande nicho tem vários subnichos que você pode atuar e por que que é tão importante você escolher um subnicho como eu falei é a questão da segmentação questão que está todo mundo falando de tudo quando você escolhe segmentar e restringir você atrai um público muito mais qualificado muito mais já pronto para comprar de você então quem quiser poder mais exemplos aí das suas áreas pode trazer aqui olha só muito obrigada aqui a Alunir que falou que eu sou muito importante e está sendo uma contribuição nas vidas de vocês que bom que bom fico contente então quando você escolhe o seu nicho e depois o seu subnicho o próximo passo para você construir o seu curso online é a escolha do seu tema então não adianta por exemplo você ah vou fazer um curso online da área da beleza igual a Leila colocou aqui sem ter definido o seu subnicho anterior então vamos lá a área da beleza é muito ampla você tem é curto você tem áreas de estética cabelo você tem maquiagem a área da beleza tem muita tem muito subnicho entende então vamos supor que dentro da área da beleza a Leila sei lá trabalhe com maquiagem legal já é um nicho mas dá para subnichar mais ainda por exemplo o subnicho de maquiagem para maquiagem para peles maduras maquiagem para peles negras maquiagem para para orientais você entende cada subnicho vai ter a sua comunidade cada subnicho vai ter o seu público diferente então muitas vezes as pessoas não mas eu queria fazer um curso sei lá para pele negra pele madura pele não sei de que mas você entende que para você se posicionar em cada uma dessas comunidades é um baita de um trabalho também porque são públicos completamente diferentes então por isso que vale a pena você segmentar então vamos supor que a Leila ela escolheu subnichar dentro do nicho de subnicho de peles maduras então ela quer criar um curso online para ensinar mulheres acima de 50 anos a se maquiarem e também técnicas para produzir colágeno para rejuvenescimento com maquiagens percebe que o tema está muito ligado ao subnicho então você escolheu o seu nicho você escolheu o seu subnicho só então você vem escolhendo o tema do que você quer ensinar e aí a pergunta que eu mais recebo das pessoas é Lígia eu estou querendo criar um curso disso ou criar um curso daqui ou qual você acha que vale a pena ou gente deixa eu explicar uma coisa para vocês tem algumas áreas que eu conheço mas outras não eu não conheço todas as áreas não conheço todos os movimentos e comunidades que existem no universo então muitas vezes eu não vou ter essa resposta pronta para vocês e mesmo que eu conheça não é só uma resposta você vai ter que primeiro buscar dentro de você porque você tem afinidade não adianta você querer ensinar algo não adianta você querer entrar no nicho só porque ele parece que vai dar mais dinheiro e você não tem afinidade nenhuma com aquilo você não vai dar conta você vai ficar assim você vai ganhar dinheiro você vai ter resultado só que depois você vai largar porque não é o que você curte entendeu outro fator que influencia bastante é você ter conhecimento você ter experiência não adianta você querer entrar num nicho ou num sub nicho que você tem conhecimento zero sobre aquilo que você tem resultado zero se é para um material que você está buscando aprender tudo bem mas se é um produto que você está querendo criar para ensinar aí já não dá né então vamos supor eu não tenho experiência nenhuma sei lá com produção de sorvetes aí eu vou querer ensinar um curso sobre produção de sorvete ou como empreender com sorveterias não dá é completamente irresponsável até então você tem que ter afinidade você tem que ter conhecimento resultados e aquilo tem que ter demanda então vamos vamos dar outro exemplo aqui se alguém quiser colocar o seu nicho ou seu sub nicho ou está com alguma dúvida escreva aqui nos comentários mas vamos supor que você queira ensinar vou pegar um tema muito doido aqui tá gente que você queira criar um curso sobre como reciclar pilhas qual que é a probabilidade das pessoas comprarem um curso sobre como reciclar pilhas será que existe demanda para isso sim ou não escrevam aí nos comentários eu acho que não eu acho que não tem uma demanda a ponto da pessoa querer comprar curso para reciclar pilhas por mais que você você acha que é uma importante por mais que você tenha resultados por mais que entende tipo a demanda ela é improporcional a tudo isso mas vamos supor que você queira né criar um curso tô chutando tá gente sobre papelaria personalizada será que existe demanda a gente percebe o quanto a papelaria personalizada tem crescido tem crescido nos últimos tempos as pessoas estão buscando presentes mais diferenciados brindes diferenciados esse nicho tem crescido bastante subnicho de papelaria personalizada para casamentos outro nicho que cresceu bastante aí nos últimos anos então tem demanda tem demanda como que você valida isso existem existem ferramentas próprias para isso mas além das ferramentas é o movimento que você está vendo no mercado se os seus concorrentes se tem outras pessoas fazendo é porque existe demanda então é um outro fator da sua escolha um outro fator que influencia além da demanda é os resultados que você quer entregar então tem muita gente que fala assim ah eu queria criar um curso sobre como produzir capinhas de celulares com sei lá tecido tem demanda pode até ter não sei né mas a pessoa não sabe o que ela quer entregar como resultado como assim entregar como resultado ela não tem claro se ela quer fazer esse curso para você que quer produzir sua própria capa de celular ou se para alguém que quer empreender nesse nicho ganhar dinheiro com isso ah não mas dá para todo mundo não dá para todo mundo qual que o resultado que a pessoa vai ter no final do seu curso ela vai aprender a ganhar dinheiro com capinha de celulares ou ela vai economizar dinheiro produzindo sua própria capinha percebe que são resultados diferentes são demandas diferentes são desejos diferentes necessidades diferentes e tudo isso é o que baseia o método acordo acordo o que é o método acordo Lígia é o método que eu ajudo as pessoas a definirem tanto o seu nicho subnicho e o tema que elas vão ensinar muitos de vocês que estão começando no mercado digital a grande dificuldade é nossa eu sei fazer tantas coisas eu tenho tantos conhecimentos eu não sei exatamente o que eu poderia criar num produto digital e a gente tem como te ajudar com isso de que forma que a gente pode te ajudar com isso quinta-feira agora dia 27 a gente vai fazer um workshop sobre como definir o seu nicho de atuação pra quem que é esse workshop é pra você que inclusive já sabe qual é o nicho que você quer atuar mas talvez ainda tenha dúvidas sobre o subnicho que você pode atuar é pra você que não tem noção nenhuma que tem um conhecimento que tem vivência mas ainda não tem certeza de qual mercado você poderia atuar pra vender o seu conhecimento é pra você que já tem certeza do seu nicho já tem maturidade sobre o seu subnicho mas ainda não definiu o tema do seu curso online você quer ensinar tudo às vezes num curso só você quer entregar aquele curso que a gente chama de titanique ampliando demais a jornada de conhecimento do aluno que vai fazer com que essas pessoas não tenham resultado se elas não tiverem resultado elas vão te dar depoimento elas vão te elogiar claro que não elas não vão nem comprar de novo de você e muito menos te indicar então você mesmo que seja o seu primeiro produto você tem que sim se preocupar demais com a experiência de aprendizado dessa pessoa porque é esse primeiro curso que vai fazer você vender outros então nesse workshop que é 100% online e ao vivo a gente vai falar sobre escolha de nicho escolha de subnicho escolha do tema como você faz para entender se aquilo que você quer ensinar se aquele nicho ou subnicho tem ou não demanda de mercado se vale a pena você investir os seus esforços se vale a pena você investir os seus recursos será que vale a pena é isso que a gente vai ver na quinta-feira à noite e como você faz para se inscrever terminando aqui essa live já tem um link ali no meu perfil primeiro quadradinho tá lá já para você se inscrever e a gente tá com desconto especial aí são 12 vezes menos de 15 reais para você investir nossa menos de 15 reais meu Deus faz aí faz aí a conta gente 15 reais por mês dá menos de um real por dia para você estar nesse workshop sair dele com muito mais certeza clareza e segurança em qual nicho você vai atuar em qual subnicho você vai atuar e mais ainda qual é o melhor tema para você criar o seu curso online e aí a Marilene que é a nossa aluna está falando aqui nada de curso Titanic o que salvou vidas foram os bots o curso da Ligia é o bot que a gente precisa olha que legal bacana gostei gostei da analogia aí Marilene mas é isso pessoal então escolher o seu nicho é fundamental para você ter sucesso escolher o seu subnicho é o que vai te diferenciar de outras pessoas dentro da sua área de atuação e escolher o tema que você vai ensinar no seu curso online é o que vai fazer as pessoas olharem para ele quererem desejarem comprar ou simplesmente olhar e falar assim ah não tem nada a ver comigo nem sei o que essa pessoa está falando é isso daqui tipo ah nossa para que eu vou comprar um curso que ensina isso então está tudo relacionado e para você que tem ainda alguma dúvida você também pode me escrever uma mensagem aqui que eu vou te ajudar a esclarecer mas esses são os pontos que eu queria falar com vocês o nicho o seu subnicho e a escolha do seu tema sim são as coisas mais importantes que você vai fazer pelo seu negócio digital muita gente me pergunta você ensina a vender não e eu não tenho vontade de ensinar eu não quero ensinar e eu estou super bem com isso porque o meu nicho é a criação de soluções de aprendizagem em produtos digitais curso online treinamento mentoria ebooks enfim é isso que eu ajudo vocês a fazer se você não tiver o produto para ensinar você vai vender o que? você não vai vender nada se você não tiver um produto um serviço para entregar você vai vender o que? você vai vender falação as pessoas vão pedir o dinheiro de volta então é isso que eu ensino sou muito focada e é o que me gera resultado já há quatro anos às vezes as pessoas pensam mas você não acha que você deveria também ensinar não eu não deveria porque além de ser o meu nicho e o meu subnicho é para isso que eu estudo é para isso que eu me atualizo é isso que eu faço muito bem aí eu sei vender eu sei vender mas a partir do momento que eu ampliar demais eu paro de ser diferenciada naquilo que eu estou fazendo porque eu tenho que ensinar tudo né e como vocês muitos de vocês dizem que vocês não tinham encontrado um curso que ensinava o que eu ensino então aqui não existe mesmo então gente é isso meu recado é esse escolham bem o nicho de atuação escolham bem o seu subnicho e o seu tema quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém e aí obrigada Lígia pela recomendação que ela está falando que ela recomenda muito o meu curso nunca viu tanto entrega e organização é esse tipo de depoimento é esse tipo de comentário que você tem que ter dos seus alunos desde o seu primeiro produto digital a experiência deles tem que ser tão marcante a ponto deles assim espontaneamente numa live sua que eu vou fazer como a Lígia e como a Marilena estão fazendo aqui comigo tá bom forte abraço pessoal fiquem com Deus e a gente se vê na próxima tchau 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 tchau